E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Thaís e eu estou aqui no canal da Redbutton para mais um vídeo de notícias trazendo tudo o que aconteceu de mais importante no mundo dos games, então bora lá, mas antes não esquece de deixar aquele like e se você é novo no canal se inscreva, ative o sininho para acompanhar tudo o que te vai rolando aqui, beleza? Então bora para as notícias! Claire Redfield enfrenta os leakers e novo trailer de Resident Evil 2 Bichinho Virtual retorna com versão oficial de Pokémon em 2019 Spider-Man e outros títulos entram na promoção da Black Friday na PSN Obi-Wan Kenobi entra em ação em novo trailer de Star Wars Battlefront 2 Blizzard está trabalhando em títulos mobile para todas as suas IPs A Sony divulgou um novo trailer de gameplay do tão aguardado remake de Resident Evil 2 Onde é possível acompanhar a personagem Claire Redfield explorando vários ambientes dentro da delegacia de polícia de Raccoon City E enfrentando as perigosas criaturas conhecidas como leakers O vídeo tem cerca de 15 minutos de duração e dá uma boa ideia dos belos gráficos do remake Incluindo o design dos personagens, tanto dos humanos quanto dos monstros da Umbrella O vídeo termina com a Claire chegando ao escritório e encontrando alguns documentos Febre nos anos 90, o Tamagotchi, mais conhecido como o Bichinho Virtual Estará de volta no ano que vem em uma versão oficial baseada na série Pokémon A iniciativa é fruto de uma parceria firmada entre Tamagotchi e The Pokémon Company Que permitiu criar o primeiro Tamagotchi oficial do Pokémon O qual dará aos donos a oportunidade de poder cuidar do seu próprio Eevee Um dos monstrinhos mais populares da franquia atualmente O mais interessante nessa nova versão de Bichinho Virtual É que cada Eevee tem o potencial de alcançar uma das suas 8 evoluções possíveis De acordo com o site oficial do acessório, o novo Tamagotchi será lançado no Japão No dia 26 de janeiro de 2019 por 2.300 iens O que dá aproximadamente R$ 77 Até o momento, ainda não foi confirmado se ele também será disponibilizado no ocidente Se você estava esperando apenas uma promoção para poder curtir o mais novo jogo do Homem-Aranha No seu PS4, a hora é agora A Sony adicionou alguns novos títulos na promoção da Black Friday Lançada semana passada Incluindo o game do herói Arachnidio Que ganhou desconto e estará à venda por R$ 131,93 até dia 27 de novembro O preço anterior era de R$ 200 Quem estiver disposto a gastar um pouquinho mais na versão Digital Deluxe Edition Que inclui os 3 pacotes DLCs que serão lançados e mais alguns conteúdos bônus Está saindo por R$ 187,42 Outro exclusivo da Sony que está com valor camarada É o The Last of Us Remastered que está saindo por R$ 23,97 O mestre Jedi Obi-Wan Kenobi está pronto para entrar em ação Como parte do DLC gratuito Battle for Genosis de Star Wars Battlefront 2 Com lançamento previsto para o dia 28 de novembro Empunhando seu tradicional sabre de luz azul E refletindo seu domínio de combate defensivo As habilidades de bloqueio de Obi-Wan serão superiores a qualquer outro Jedi no jogo Sua resistência e defesa quase que perfeitas São acompanhadas por um ataque corpo a corpo poderosos e acorrentados Diz a descrição do personagem O produtor executivo da Blizzard, Alan Adam, anunciou recentemente que além de Diablo Imortal Outras franquias da empresa devem receber versões para sistema mobile Em termos de abordagem da Blizzard para jogos mobile Ao longo dos últimos anos, muitos de nós mudamos de jogar majoritariamente no computador Para jogar várias horas em celulares E nós temos muitos dos nossos melhores desenvolvedores Agora trabalhando em novos títulos mobile Para todas as nossas propriedades intelectuais Comentou durante uma conferência da imprensa da BlizzCon 2018 Então é isso pessoal, esse foi mais um vídeo de notícias Espero que vocês tenham curtido E deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre cada notícia Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo Falou, valeu, beijos e Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau